E aí, paixão por carros, trocar carros, comprar carros, propaganda de carros, financiamento de carros, crédito de carros, muito sério. É sério demais. Vou guardar isso pra mim, tá? Tá. Tá bom. Gente, nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado? Por favor, acende as luzes pra gente ver as pessoas, se elas estão aqui ainda. Eu acho que elas estão, eu tô sentindo um calor. Uau, elas estão. Nossa, a senhora não se botou uma música, já não vai fazer, pode fazer, a gente tá preparado. Gente, gente, o próximo convidado é o José Luiz Portela. Ele trabalhou em várias áreas do serviço público, na educação, na saúde e nos esportes. Ele implantou o programa Alfabetização Solidária. Ele foi secretário dos Transportes Metropolitâneos, engenheiro civil, ele entende de projetos de tráfico, de trânsito. E aí a gente ficou pensando. José Luiz Portela, foi você que inventou aquela história lá, quando a gente vai desfilar na escola de samba, tem aquela pessoa que fala assim, ó, vem, 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 pá, 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 pá. Vem, vi, 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 pá, 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 pá. A gente, não é? Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Quando vai... É, com vocês, José Luiz Portela. Bem-vindo, José Luiz. Explica, viu? Se foi você, por favor. De qualquer chapulga atrás da orelha. Pessoal, eu vou ler porque no teste passou do tempo, então não tá aqui e fica garantido. Vai ter música, mas não entrou o primeiro. Vai ter uma interação com a música. A música faz parte. Vai ter uma interação com a música. Vai ter uma interação com a música. Vai. Estou entrando em outra música. Fala, Maurício. É a primeira música, intervalo, depois vem a outra. Está entrando a música do segundo. Eu vou começar. Mas é só a primeira. Está entrando a segunda. Vamos lá. A introdução. É o tango flamengo. Não dá pra enxergar ninguém. Bem, amigos. Eu tô aqui pra propor a vocês que mudemos São Paulo. Em fevereiro de 1922, um grupo resolveu realizar a Semana de Arte Moderna nessa cidade. Para transformar a linguagem e também pra transformar São Paulo, que na época era muito provinciana e ligada a valores de fora, a estrangeirismos. Mário de Andrade publicou o famoso poema Pauliceia desvairada. E na sua introdução, que chamava-se prefácio interessantíssimo, abria que o desvairismo estava sendo fundado. E concluía, para estimular a mudança, toda canção de liberdade vem do cárcere. Ou seja, toda ação de libertação nasce de uma opressão. É um sentido figurado. Mas viver como estamos vivendo tem um pouco de cárcere. Proponho sair do cárcere. Uma cidade que pode oferecer tudo e nós não conseguimos aproveitar quase nada. Ou bem pouco. usufruímos muito aquém daquilo que nós nos vangloriamos de dizer que São Paulo tem. Quando a gente conta pra alguém de fora. São Paulo tem isso, São Paulo tem aquilo. E na nossa vida particular, nós aproveitamos muito pouco disso. Nós precisamos de outra semana de 22. Outra Pauliceia desvairada. São Paulo tem que ficar mais agradável. Melhor de se viver. Não faz mais sentido desperdiçarmos tantas possibilidades como a que essa cidade nos dá e realizar um exercício de frustração a cada dia. Chega de passar por essa cidade correndo, com medo, com pressa, sem olhá-la, sem vê-la, sem aproveitar como um turista, como um cidadão em Londres, em Paris, em Madrid, em Nova Iorque. A proposta é ousada e ambiciosa. É começarmos aqui essa mudança e engajar outras tantas pessoas que já estão tentando fazê-la, escondidas isoladamente, cada uma de forma anárquica, do seu jeito, e outras que já desistiram, ou que enxergam de um canto, com receio, com a passividade da depressão, esse turbilhão de incoerências e de inconsistências que nós temos tanto que aturar. É uma revolução a ser feita com método, com perseverança, com a força da nossa vontade, com a força da nossa alma paulistana. Nós não nascemos para sermos espectadores. Partindo do princípio que a alma dos transportes é a sinergia, a união de todos os esforços para o mesmo fim, todos os modais juntos, convido a vocês a sentir essa palestra, mais do que ouvir, sentir, trabalhando a sinestesia dentro de cada um, que do grego significa união das sensações. Todos estamos anestesiados em relação a São Paulo. A proposta é que você sinta a música e que ela provoque em você a vontade de viver em uma cidade melhor. Mais de uma. Convido vocês para uma revolução. Esse é o mapa atual dos transportes sobre trilhos em São Paulo. Convido para uma revolução consciente, para que a agitação da mudança dessa revolução leve à calma e ao uso fruto da cidade. Há dois pilares só, só dois, são dois atos. O primeiro já está em curso. Precisamos acelerá-lo. Nós temos que funcionar como catalisador. É o plano de expansão dos transportes metropolitanos. Dá para ter, em 2014, cerca de 420 quilômetros com qualidade de metrô. Somando metrô e CPTM. O trem pode ter a qualidade de metrô. E chegar em 450 em 2016. Tudo isso já está em curso. Tem plano, tem dinheiro, tem obra. Essa rede é essencial. Desse tamanho. É essencial, é fundamental, mas não é suficiente. O segredo não está só na quantidade de quilômetros. O mapa de 2014, imagem 2. Esse é o plano de expansão. Vocês veem, esse é o sentido. Toda cidade vai ser atingida por metrô e trem de alta capacidade. Isso vai ser completado depois pelo VLT, que é o veículo leve, que na verdade é um bonde de luxo, é um trem de superfície. O segredo maior é a formação de uma rede, de uma malha com muitas conexões. Hoje nós temos poucas conexões em São Paulo. Poucas estações de transferência. Além das conexões, que hoje são poucas, e levam à estação da Sé, nosso metrô foi programado para ser uma cruz. Linha azul e linha vermelha. Na Sé, são 780 mil pessoas por dia. O que significa mais do que a maioria das cidades. Administrar aquela estação já é um grande desafio. Prevê, esse plano prevê, além das conexões, estações que funcionem em outro modelo, modelo diferente. Estações com uma forte integração com os outros modais. Parada de trem é quando a estação te larga em qualquer lugar. É o conceito antigo. Você se vira. Estação de metrô te integra à cidade. O que queremos é mais um passo ainda. É que a estação tenha um sistema que possa deixar cada cidadão no seu destino. Imagem 3. Essa é uma estação, a estação Sacomã. É um exemplo. Para isso, precisamos colocar nas estações, sob o mesmo teto, sem risco, sem medo de se movimentar, sem chuva, sem sol, terminal de ônibus, táxis, estacionamentos de grande porte e as bicicletas. Para ciclos, para quem tem bicicleta, bicicleta gratuita para empréstimos, ciclovias que cheguem à estação e que corram ao longo da linha como opção. Oficinas para conserto e vestiários para banho. O sistema de bicicletas de Paris não foi projetado para andar pela cidade, foi projetado para ser uma opção para o metrô. Com toda essa integração, você vai poder chegar ao seu destino com esses modais ou a pé. Com 420 e 450 quilômetros, com esse sistema, você poderá chegar a qualquer lugar da cidade. Sai de um lugar, vai usando a rede e os modais até chegar à porta do seu destino. Ônibus, trem, bicicleta. Esse é o conceito de abraçar a cidade. Tê-la ao alcance das mãos. Poder se movimentar livremente com relativa segurança, rapidez e conforto. A chave disso são as conexões com essa integração, dando a capilaridade que almejamos. Nós temos que completar certas regiões com corredores de ônibus que têm ultrapassagem. Os táxis e vans têm que se adaptar aos ônibus. O sistema tem uma lógica hierárquica, que se implantada, permite um movimento dinâmico, harmônico, mais rápido e mais inteligente. E toda essa informação, hoje, sobre a movimentação de todos os modais, pode estar ao alcance do celular de cada um, para você fazer a opção quando sai de casa. O que você vai usar nesse sistema todo. Esse plano está aí, está em funcionamento. É ficar de olho, é ficar em cima, é cobrar para a gente não perder prazos. Não podemos perder o ritmo. Imagem 4. Quem vive em clima de Campos de Jordão, lá na Serra da Cantareira, vai poder pegar o carro, deixar em Tucuruvi ou a bicicleta, pegar a linha 1, conectar com a linha 5, descer numa estação, pegar uma bicicleta gratuita e fazer esporte náutico em Guarapiranga. Quantas pessoas fizeram esporte náutico em Guarapiranga que essa cidade permite? E vice-versa. O segundo pilar é mais ousado. Esse está aí. Vamos ao segundo. Mas poderá estar firme, se quisermos e se acreditarmos. É o advento da bicicleta. O futuro é a bicicleta. Vídeo. Foi pouquinho só, hein? Não é só colocar a bicicleta na rua e sair pedalando. É implantar uma infraestrutura completa, grandiosa pela cidade. Começando com ciclovias bem seguras nas marginais. Nas avenidas de fundo de vale. São aquelas que cobriram os nossos rios e as várzeas. E algumas avenidas importantes. O uso das avenidas de fundo de vale é muito importante para as bicicletas, pois são avenidas característicamente planas e permitem às pessoas atingir outros lugares da cidade de uma maneira tranquila. Não há solução para o trânsito sem a restrição ao carro. O que não quer dizer necessariamente pedágio. Que pode existir. Porque aí nós temos regiões como o Centro, onde tem transporte coletivo já suficiente. Mas não é isso. O principal maneira de fazer a restrição é o encurtamento da viagem. Com estacionamentos em vários lugares da cidade. De modo que você, em vez de fazer uma viagem de 20 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar, faz 2 quilômetros. O carro numa estação, usa o transporte coletivo e volta. E depois, à noite, mais 2 quilômetros, vai para casa. Devemos induzir esse encurtamento. Em vez de ir a causa do trabalho direto de carro, nós fazemos esse roteiro. Imagem 5. Aqui estão algumas ciclovias. Umas que já foram construídas, o Caminho Verde, a ciclovia do Rio Pinheiros e outras coisas, a ciclofaixa que existe. Esse sistema todo. Outra coisa, nós vamos ter que completar, além do que eu falei, como implantação geral, completar com o plano que a prefeitura tem, que ainda não está sendo feito, mas tem 100 quilômetros de ciclovia. Parte já contido nessas ciclovias de fundo de vale. E completar com um amplo sistema de ciclofaixas, ciclorotas por toda a cidade. E, inclusive, usando a bicicleta, o bike boy, para substituir o motoboy. Em uma determinada área, funciona e muito. É difícil? Pode ser. Mudar é difícil. Tudo é difícil. Mudar São Paulo é ambicioso. Mas ficar preso ao cárcere é pior. Então, vamos tentar sair do cárcere. A ideia é, não sabendo que é impossível, ele foi lá e fez. Impossível, muitas vezes, é o que a gente não tem coragem de experimentar. São cúmplices fundamentais dessa infraestrutura. Fazem parte dela. Calçadas verdes. Restrição ao carro. Tráfego calmo, com velocidade menor dos veículos. E sinalização, pasmem, para pedestres e ciclistas que não existem na cidade. Quem estava na virada cultural e era turista, estava perdido. Imagem 6. Aqui você vê, em várias cidades, há mecanismos de urbanismo, calçadas verdes, mecanismos rotatórias verdes, que diminuem a velocidade do carro. Além da promoção da bicicleta, do modal, que hoje já tem 370 mil viagens por dia, não é pouco? 72% por motivo de trabalho. Com ela e esses complementos todos que eu falei, a cidade vai ficar bem diferente. A questão não está só na bicicleta, no modal. Vem um novo comportamento, uma outra cidade. Virá mudança. Uma cidade mais calma, onde se possa olhar, curtir, enxergar o que ela tem. O advento da bicicleta vai provocar outros comportamentos e é isso que vai fazer a grande mudança. Apropriar-se da cidade é poder andar por ela, poder sentir que ela está à mão, amigável, vê-la sem pressa. A ideia é, mais devagar, é acordar sem atropelo, trabalhar sem ansiedade permanente, comer na hora da refeição, sem bolo no estômago e sem azia depois. A paulista é um símbolo. A paulista é um símbolo crucial. A vista da paulista é o símbolo de São Paulo, em todo o país e no mundo todo. A vista aérea da paulista é o grande símbolo. A paulista é um território especial. Chega de passar correndo por ela como se estivéssemos nos livrando daquele espaço. São Paulo pode não conhecer o Brasil, mas todas as cidades do Brasil conhecem São Paulo. E a imagem maior é a avenida paulista. Ela vai ser nosso símbolo. Na paulista, nós temos que passar com prazer, como num passeio que pode se repetir todo dia. Imagem 7, né? Para quem pensa que São Paulo está ruim, acreditem, pode ficar pior. Não existe parar. O trânsito não para, porque as pessoas chegam em algum lugar, deixam o carro, depois de um tempo começam a se movimentar. Mas ele pode ficar cada vez mais dentro. Isso daqui é o pior trânsito do mundo. É a cidade de Lagos, na Nigéria. É um país grande, o que mais cresce na África e está produzindo isso. Exatamente o crescimento que está produzindo. Isso é uma cidade central de Lagos. Nós estamos caminhando para isso. E por que que, com toda essa... A gente enxergando toda essa guerra, por que que o hábito e procedimento, essas coisas, não mudam tão facilmente? Você não muda procedimento sem clima, sem ambiente, propício. Não há mudança. Torcer em estádio vazio é deprimente. Torcer no sofá sozinho é insuficiente. Por isso, campanhas educativas isoladas, de um ambiente, sem ambiente, sem clima, sem alma, não levam a nada. Geralmente é dinheiro jogado fora. Com raríssimas exceções. Não é um conselho a seco que muda você. Senão o mundo já teria mudado. Tem que haver clima. A bicicleta, pela forma como a cidade terá que se adaptar a ela, provocará mais do que o advento do modal. Uma transformação na alma da cidade. Uma mudança no ritmo. Como se colocássemos um som, uma música, que tira as pessoas da cadeira e as induza a dançar. Não adianta cantar samba sem melodia. Fica frouxo, cachoxo. Porém, não há quem não se mexa quando entra a bateria. Este é o objetivo. Esta é a conspiração. Criar um ambiente que faça o comportamento em relação à cidade mudar. Um outro olhar, um outro proceder. Fazer a bateria entrar na sala e na mente. Esse sentido de calma. Aqui está um exemplo de respeito. Um dos princípios mais importantes que precisam ser incorporados é que a cidade não é do carro e não precisa ser planejada exclusivamente para ele. sufocar o ciclista não é sufocar uma pessoa, é sufocar um modo de vida, um jeito de ser. E por que isso está difícil? Por que é tão difícil mudar? Precisamos de mobilização. E hoje não há mobilização. Reunir três centenas é recorde na cidade. Por que não há essa mudança? Imagem nove. O computador se tornou um dos maiores inimigos da ocupação da rua, da mobilização. O alto fluxo de informação e a velocidade que essas informações chegam aos jovens acabaram por torná-los reféns desses dados prontos. E o jovem é o agente da mobilização. Há hoje um bloqueio da criatividade, uma espera sempre por uma informação que já está ali, à mão. Não há a ocupação de rua. É como se todo mundo, se todos os jovens se dessem por satisfeitos, por ter a permissão para usar as nossas ruas apertados, tolidos, angustiados, açodados, correndo para poderem chegar a casa e se entregarem ao mundo virtual. A cidade de cada um é o computador. São as redes sociais, a internet, o celular que faz tudo. Second Life, as músicas. A imaginação, toda a imaginação que é arquiteta da mudança, é o inconformismo e o inconformismo que é o combustível. Abandonam a cidade e correm, dóceis e submissos, para a segurança do mundo virtual. Lá não se tem opressão, procuram conforto, serem donos do seu próprio mundo. Um mundo criado para eles. A mobilização, além do ato, gera ondas, como uma pedra num lago, fórmula círculos concêntricos. Imagem 10. Vamos nos levantar daqui e ocupar o que é nosso, fazendo que a cidade não seja a loucura que nos envolve, os obstáculos e a dificuldade. Vamos fazer círculos concêntricos. A força da disseminação dos círculos concêntricos, que não perdem a referência, mas vão cada vez mais longe. Tudo começa com a mobilização. Vamos começar dando um grande abraço na Vinda Paulista, num sábado, de bicicleta ou a pé. Esse é o primeiro passo, a reivindicar um título de propriedade que perdemos. Vamos ocupar a Paulista e começar de lá a ter a cidade que queremos. Vamos fazer uma revolução. São Paulo tem que ser mais calma, mais feliz e mais tranquila. Só uma revolução faz isso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.